Olá amigos, bom dia! Hoje a Igreja Católica celebra São Francisco Xavier, dia 3 de dezembro, dedicado a esse santo que foi chamado de gigante das missões. Ele foi à Ásia, Oriente, evangelizou na China. Lugares tão difíceis, lugares resistentes, lugares que muitas vezes defendem o ateísmo, governos que não permitem que a fé possa ser exercida livremente. Compare tudo isso ao período que São Francisco Xavier viveu. Se hoje já é difícil, imagine naquele tempo. Que São Francisco Xavier, padroeiro das missões, possa nos ajudar a levar a palavra de Deus a todos os povos. Amém.